Uai, você não vai falar, então vou te dominar Nunca Eu quero mais território Parado aí O que você está fazendo aí? Será que é o meu fim? Sim Por favor, não Eu tenho que avisar os outros Continua Eu tenho que avisar os outros Eu tenho que avisar os outros